28 de outubro é o dia dos resistentes, dia dos assistidos, dia dos sem apoio, dia dos sem reajuste, dia dos reajustes não recebidos. O que tem o funcionário público brasileiro para comemorar em governos de direita, de esquerda e até em governo de partido de trabalhador nesse país? Onde estão as políticas públicas de qualificação de servidores, de plano de carreira, de independência da categoria dentro das suas atividades? Onde está a garantia do concurso público, estabelecendo história de funcionários efetivos concursados para que o poder público possa ter a sua inteligência e o seu conhecimento e toda a sua história através daqueles que, por concurso e efetivos, são os que, na verdade, representam a história do serviço público. Hoje, o nosso país resolveu, através dos cargos comissionados, substituir a função pública como função apenas de cargos políticos em detrimento dos cargos de carreira, que, em face disso, acabam não tendo os reajustes necessários, o reconhecimento da atividade e não têm a tranquilidade de trabalhar podendo ter a progressão de carreira e o benefício do seu trabalho, do seu sonho de, no serviço público, fazer uma carreira através do conhecimento e através da capacidade do concurso. Então, hoje, dia do servidor, a gente lamenta profundamente que o servidor não possa estar tendo hoje a alegria de comemorar uma data em função da sua pouca ação dada pelos poderes na sua atividade de trabalho. Vejam bem que, hoje, nós temos vários segmentos de servidores públicos praticamente em greve e agora terminou uma recente, ainda não terminou, do Judiciário, na busca de melhoria, de reajuste e de reconhecimento da atividade. Então, seria importante que aqueles que, na intenção de disputarem os cargos de executivo, pudesse não só incluir o servidor público nos seus planos de governo como meta a ser atingida, mas que, quando estivesse no poder, pudesse realmente fazer política pública, recuperação de salário, política de plano de carreira e política de incentivo, através de qualificação aos nossos servidores. É lamentável que, durante toda a existência do Dia do Servidor Público, nós não tivemos em época nenhuma e em governo nenhum motivo para comemorar essa data. E hoje nós vemos, a nível federal, onde está centralizada os maiores movimentos de resistência de greve, num governo que se elegeu como estrutura principal e básica no apoio dos trabalhadores. E que esse governo, já com quase 13, 14 anos de mandato, não fez nenhuma política pública de servidor, reconhecendo o trabalho, qualificando e fazendo os reajustes necessários para a categoria. Então, o que nós vamos esperar? Vamos esperar, da manhã ou depois, no governo do PSDB, que ficou também oito anos no governo e nunca fez uma política pública de servidores à altura da necessidade? Quando que os trabalhadores vão ter um governo justo, um governo que tem como meta respeitar os seus funcionários através de uma política definida e de uma política de reajuste? Então, lamento profundamente que hoje o servidor do Poder Legislativo Estadual do Espírito Santo não tem também motivo para estar hoje sorrindo, porque poderia estar em face de um reconhecimento de mais de 12 anos de um direito adquirido e já reconhecido pela Justiça brasileira. Então, esperamos que, nesses últimos momentos, nessa última semana, nós possamos ter uma resposta definitiva, objetiva, séria, comprometida com esse tipo de reconhecimento, porque todos aqueles que têm direito devem receber, porque a lei é feita para todos e não apenas para meia dúzia de pessoas.